Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nós estamos aqui falando sobre maneiras de conquistar a confiança das pessoas a partir das comunicações espíritas. Ainda no que diz respeito a esse jogo das aparências, existe uma outra tática quase que infalível que tem a ver com o outro vídeo no qual eu falei sobre o uso de palavras difíceis, que eu falei sobre a utilização de textos rebuscados com pouca clareza isso mesmo, textos que para serem entendidos com muita dificuldade é preciso que se faça uso de um dicionário, com aquele linguajar que remete a quase um juridiquês com muito uso de mesóclise e nos remete a textos lá do início do século XIX, uma coisa bem assim, Rui Barbosa, enfim, coisas que não são do dia a dia. Isso a gente já falou que causa um impacto muito grande nas pessoas e desperta nas pessoas essa admiração por aquilo que elas muitas vezes nem entendem. É impressionante. Mas dentro dessa tática, eu vou abordar aqui uma outra tática que é específica dentro desse uso das palavras difíceis e tem a ver mais com o próprio espiritismo. O Kardec lá na obra dele, ele desenvolveu uma série de termos e conceitos que estão bem definidos na obra, mas afinal de contas não são nem muito conhecidos. O que você vai fazer para poder gerar nas pessoas aí uma admiração e a partir dessa admiração estabelecer com elas uma relação de confiança que é fundamental para a obsessão que você quer instalar, é o seguinte, é você se referir a termos espíritas, termos que o Kardec estudou, mas agora você vai dar novos nomes. Esses novos nomes, quanto mais esdrúxulos eles forem, quanto mais estranhos, mais boa impressão eles vão causar. Por incrível que pareça, não tenha medo. Isso é algo, é muito fácil de ser aceito se você estiver, por exemplo, por exemplo, se referindo a todo o estudo dos fluidos aqui. Então vamos englobar fluidos e perespírito. Você pega esse estudo dos fluidos, do perespírito e tal, e a partir daí você cria termos novos, isso daí as pessoas se empolgam com muita facilidade e levam a sério, porque você vai dar a impressão de ser um autoestudioso falando coisas que ou já foram ditas por Kardec, ou coisas que você vai inventar, mas que no final das contas não importam. O que importa é que você vai causar uma boa impressão com esse ar de pesquisador espírita ou pesquisador espiritual. Então você pega um termo com um sufixo ou prefixo latino-grego e faz ali a mistura do termo, no que se refere aos fluidos, você vai dizer energia psicogama-trônica. Isso daí causa uma impressão nas pessoas que elas vão dizer nossa, trata-se de um espírito de alta envergadura, estudioso. Então você inventa esses termos dentro dos estudos que você diz que faz e isso passa, isso é aceito. Você ganha perante aquelas pessoas que se deixam levar por esse artifício, você ganha ares de autoridade. Então esse tema específico dos fluidos e do perispírito é um campo aberto para você ganhar a confiança das pessoas, desenvolvendo esses estudos, esses ditos estudos sobre essa área. Você vai criar termos, inventar nomes. E aí é claro, como eu já falei no outro vídeo, se você assina com o nome de um espírito conhecido ou nome alemão, mesmo que seja desconhecido, ou indiano, e você ainda diz que é doutor, nossa, isso daí é faca na manteiga. Entra com muita facilidade. Para as primeiras comunicações que você der, sair um livro é só questão de tempo. É só questão de tempo. E é claro que quando você causar essa boa impressão e você ganhar esse ar de autoridade do assunto, ninguém vai questionar. Lembre-se, as orientações de Allan Kardec sobre estudar aquilo que é dito, questionar, tentar entender, ver a lógica, ninguém vai aplicar, porque muita gente não conhece, e os que conhecem, eles não vão ter espaço para esse tipo de aplicação do conhecimento de Kardec, justamente porque você já terá ganho a confiança das pessoas, com esse ar de autoridade, de um assunto que você desenvolve a partir dos estudos que você diz que faz, das pesquisas que você realiza no mundo espiritual, e afinal de contas é algo novo, é algo que a ciência ainda vai descobrir. E aí você se vale disso para falar o que quiser, e exercer sobre as pessoas, principalmente sobre o médium, o domínio que você quiser. Assinou com o nome de alemão, assinou com o nome de indiano, assinou como doutor. Se vale de palavras novas, de termos novos, com esses sufixos, prefixos, gregos, latinos, inventando palavras para designar ou termos que Kardec já desenvolveu, ou para se referir a coisas novas que você vai inventar, não importa. Isso daí vai ganhar a confiança das pessoas de uma forma muito rápida. Dentro desse estudo dos fluidos, perispíritos, etc., você vai se valer de uma outra palavra-chave que ganha a simpatia das pessoas de uma forma tremenda, que é o uso da palavra física quântica. Então você amarra toda essa sua história, todos esses termos que você desenvolve com relação à física quântica, pode ter certeza que de cada 10 pessoas, 9 levarão isso com muita fé, porque são termos pelos quais as pessoas brilham os olhinhos, infelizmente. Perispírito, fluidos, chakras, centro de força, divisão do perispírito, tudo isso você amarra com energia quântica, física quântica. Claro, você pode dar a complexidade que quiser, dando cores, formas. Nada disso será questionado, porque, afinal de contas, você terá estabelecido gradativamente uma relação de confiança que se desenvolve a partir dos termos que você usa, da complexidade das coisas que você fala e da falta de questionamento que vai haver desde o princípio. Então, se no princípio a coisa nunca foi questionada, quando ela estiver mais desenvolvida dentro de uma suporta teoria que você aplicar, é claro que ela não será questionada com certeza. Então, fica aí mais essa dica para você que investe. E o investimento não é tão grande, não é tão alto na carreira de espírito obsessor, porque, como eu já falei, no Brasil, entre os espíritas do Brasil que aprenderam o espiritismo brasileiro, é muito fácil você ser um obsessor. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí